Fala aí meus amores do canal YouTube, gente, eu tô feia assim mesmo, porque eu acabei de tomar banho, tô horrorosa. Gente, eu vou trollar a Heloísa. Hoje ela vai levar a tortada na cara, viu gente? Hoje eu vou trollar ela, vou preparar aqui. Tô preparando a massinha, certo? Vou deixar bem durinha. E hoje vou botar pra adorar, gente, vou meter toque na cara dela. Ela tá lá no quarto, não esquece de deixar o like de você, inscreva no canal e segue a gente no Instagram. A gente fez um Instagram novo, que é Eloi Mai, não esquece, certo gente? Pera aí que eu já volto, certo o cheiro? Pera aí. Então, gente, tá quase pronto, viu? Ó, adoro isso, hein, né? Prontinho, tá cremosinho. Não vou adiantar que ela vai descer, ela tá lá em cima no quarto, ó, gente. Vou colocar no pratinho pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui pra vocês, pra vocês dar uma olhadinha como é que vai ser. Ó, eu sou do mal, eu sou o mestre dos malos. Gente, e prontinho, ó. Então ficou a tortinha. Olha só. E vai levar a torta na cara, ó. E é isso, gente. Eu vou subir, vou instalar a câmera lá em cima. E depois eu volto, certo? O cheiro. Então, gente, eu vou subir agora lá pro quarto pra ela receber a tortada dela. Olha só. A tortada. E não esquece de deixar o like de vocês, compartilha e se inscreve, certo? Tô rindo. Ó, mami. Não, ele tá... Oh, meu amor, desculpa. Tinha que fazer isso. Tinha que fazer isso. Tinha que fazer, né? Ó, pra mim. Ó, pra mim. Ó, pra mim. Eu acabei de tomar banho, porra. Como é que... Como é que... Vocês já viram à toca, ver o que ela fez, gente. Ai, meu Deus. Fala muito, perca. Fantástico. Eu não sei fazer isso no quarto. Então, você acha que eu ia sojar a câmera? Pai, perca. Gente, olha a cara. Sai daqui. Sai daqui, mãe. Vai, sai daqui. Eu vou sair. Eu vou sair. Vai, sai daqui. Eu vou limpar meu pé. Sai daqui pro teu pé, mãe. Olha aqui. Olha aqui. Sai daqui, meu amor. Ai, desclamada, velho. Ela ia me sujar. Ai, eu sabia, velho. Vira aí nos ouvidos. Como ficou sujo. Não, eu não quero saber, não, velho. Ai, é, velho. Olha, nunca não vou fazer comida pra você. O que eu vou fazer comida pra mim, rapaz? A mãe é braba. E aí, a bonita foi tomar banho, viu? Porque deu umas garopadas nela. Olha ela aqui, ó. Não, eu vou mostrar aqui, ó. Só a metade. Olha pra cá. Depois eu vou te pegar. Trolada. Vou te dar o troco. Vai tomar banho. Dorme sujo. Vai, pedazedo. Trolada, gente. É isso. Deixa o like de vocês. E beijo. Trolada, 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 trolada. Tchau.